É irreverente e tem uma personalidade que tenho certeza que é decodificado na roupa também, né Marcelo? Eu gosto de moda, gosto, gosto. Eu gosto de hering, eu gosto de elos, que é esse desfile que eu vou acompanhar agora, enfim. Jeans, eu gosto de gap, eu gosto de coisa boa também, né? Enfim. Misturar. É, hermene Gil do Zenha com uma hering que fica muito bom, um blazer muito caro com uma camiseta muito baratinha. Essas coisas assim. Eu acho que o que tá na moda, na verdade, né Marcelo, é essa atitude da gente passar através do que a gente veste, sim, esse lance de estar bem com a gente, né? Porque isso é uma coisa que as pessoas sentem. É, eu acho que a gente tem uma tremenda dificuldade de ser natural, né? Essa é a dificuldade maior que existe, né? A gente quer sempre estar melhor do que a gente pode ser. Domingo é dia de Mundo Fashion na Band. Oi, meu nome é Thiago, tô ligadíssimo no Mundo Fashion da Band. Tati, um beijo. Uma malte especial. Uma maltinha. Uma maltinha. Obrigado. Uma camisetinha legal, uma camisa, tá super incrível. É isso aí, olha, me preparei pra vir ao Fashion Week, né? Não muito, mas me preparei. E esse, o óculos eu vejo que já é uma característica muito forte sua, quer dizer, as pessoas já te reconhecem pelo óculos. Eu sempre usei, né? Até por necessidade. Eu tenho miopia, então eu uso óculos desde muito pequeno, assim. E tenho fotofobia também. Então esse óculos escuros não é só fazer tipo. É um pouco de tipo, mas eu tenho... Eu não consigo sair sem óculos escuros, é. Faz parte do teu estilo hoje, você nem pode tirar, porque colou na sua imagem. Hoje eu posso usar até durante o programa, então é ótimo. Você é chique. Meu querido, quero agradecer por sua atenção. Obrigado, lindinha. Um beijo. Tô sempre te vendo na Band, viu? Adoro. Então você que tá aí não de escola, porque mais incríveis, assim, estarão aqui contando tudo do seu estilo e muito mais. Até já. Eu tô vestida com uma bolsinha Chanel, super... Que dá pra colocar assim, um celular e tudo que é necessário, então não fica... Eu também não fico carregando muita coisa, então não fico com o ombro pesado, alguma coisa assim. Domingo é dia de Mundo Fashion na Band. Vai subindo, vai subindo, que ele é todo antenado. Olha, calça colorida. Adoro. Você é sempre antenado, né? A boininha, tudo certo. A boina é um traço já meu, assim, tanto que o personagem quanto a pessoa física, por quê? Eu tenho uma certa preguiça de cortar cabelo, ou ir até o cabeleireiro, eu acho meio saco. Senta, espera, quer água, café, faz sobrancelha. Então você joga a boina, você joga o boné, acabou, tá perfeito. Eu sou capaz de passar creme no olho, passar creme no rosto. Três minutos no cabelo, eu acho uma indecisa. Eu tenho inveja daquelas pessoas que fazem uns tupetes, umas coisas grandes. E falam, meu, esse cara demorou muito no cabelo. Eu não tenho a menor vaidade com o cabelo. Então eu enfio uma boina, um boné, ou saio descabelado e vou pra academia. O importante é o óculos ser bom. O óculos tem que ser bom, o relógio tem que ser bom. O cabelo lasque-se. O sapato, tudo bem? O tênis? Eu sou meio enjoadinho com o sapato, assim, é... Tem marca que você adora? Olha, os sapatos da Lacoste são bons, duram bastante. Tênis eu gosto de uma linha colorida da New Balance que vem agora. Você sempre teve esse lado, assim, fashion? Você sabe que eu não sei de onde veio essa... Isso, porque assim, a minha família não tem a menor tradição fashion. É uma família muito simples. Desde moleque eu via revista, via Capricho, via Nova. E depois já desenterei dinheiro pra comprar L, comprar Vogue. Você imaginava esse sucesso todo? Conta um pouquinho pra gente dessa historinha até chegar a Cristian pior. Olha, até os 25 eu sonhava com sucesso. Depois você vai ficando maduro, você vai cair na realidade. Você descobre que não é só trabalho, não é só talento. Você precisa de sorte, alguém que acredita em você. E eu desencanei. Eu falei, ah, eu queria ser artista, já era artista, já fazia humor por aí. E aí desencanei de TV. Com 32 anos eu entrei, mas já tava desencanado. Eu já era um cara estável no mercado de humor. Só não era famoso. E foi quando aconteceu. Eu falo até que foi muito sem graça a minha entrada, porque eu não tive que transar com ninguém. Não fiz teste no sofá, foi uma coisa muito boba. Quando eu vi, eu tinha entrado pelo talento. Eu achei muito sem graça. Não teve que transar com alguém. Não teve essa... É, entrei, porque acharam que eu era bom, entrei. Cadê o Vale das Bonecas, cadê a sujeira, cadê o Valium, cadê a depressão? Não teve, entrei. Entrei feliz da coisa, não sei o que aconteceu. Então eu fiquei feliz, assim. Sou Adriana Yoshida, da Capricho, e estou ligadíssima no mundo fashion da Band. Você sabe que você é muito talentoso mesmo. Eu percebo quando você entra entrevistando, passa uma naturalidade. A gente vê na televisão, muita gente quer aparecer mais do que o entrevistado. Você tem uma coisa gostosa de... É gostoso de ver, né? É uma troca. Eu te sacaneio, aí eu me sacaneio, nós o sacaneamos, vós sacaneais e o povo ri. Assim, só eu ser o algoz e só eu, você ser a vítima, não humaniza a coisa. Então eu brinco, eu levo uma patada e vai pro ar. Eu acho que essa coisa da brincadeira do fundão, que humaniza e se te torna próximo. Só aquela coisa, eu aqui, tipo a diva distante e lá na frente da plateia, eu acho que é uma coisa que não funciona mais. Hoje o humor é mais suado. Você vê um bigode suado, você vê uma olheira, você vê imperfeição. A própria Sabrina com aquela verruga é muito isso, é musa. Então eu acho que o mundo está caminhando mais pra isso agora. Mas verdade então, né? Porque a gente está rala pra caramba atrás, né? Glamour não tem nenhum, vai. Porque vocês se conhecem assistindo a gente e acham que isso aqui é o máximo, só foto. Óbvio, né? Hoje, olha que bacana. Aqui as pessoas que são fãs dele, que estão esperando pra tirar foto. Mas isso é depois de quanto tempo de ralação que isso acontece, né? Ou seja, não pode esperar isso, né? Olha, você quer ser artista? Você pode ser. E dentro desse universo você pode ficar famoso ou não. Essa é a verdade. Pode ser que você fique, pode ser que não. Se você quiser ser só famoso, quando você é artista você tem a satisfação de se apresentar, de fazer coisas, entendeu? E por acaso vem a fama também. Mas quando você quer ser só famoso, é muito complicado, é chato. Gente, ele é de verdade, ele é querido, ele é antenado, ele vai dar uma voltinha pro mundo fashion mesmo. É carne e osso e grife. Tá, meu bem. Agora só nos livros e no carão. E no carão. Obrigado. Um beijo. Um beijo. Gente, é uma das poucas pessoas de moda que é bem humorada. Onde vocês arrumaram ela? Que é legal isso. Obrigado. Queridos, muito, muito, muito obrigada pela audiência e conto com vocês semana que vem aqui na Band. Não vai esquecer. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto